Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar reagindo a Star Platinum, Pau de Diamante. Rapaziada, pra você que é novo no canal, tem o link do Discord aí na descrição, caso você queira entrar. E rapaziada, não sei muito sobre o Jojo, então vamos estar reagindo, né cara? Eu acho que é meio que zoeira. Eu não conheço muito personagem, mas eu acho que é meio zoeira do Sidney Scarce aqui colocar o título de Pau de Diamante, rapaziada. Mas dá-lhe, vamos. É diferente, realmente. Meu time tá muito bem, nós sempre tamo indo além. Minha vida é uma aventura, então brota a cola também. Tá fácil de se viver, mas tive que aprender. Trilhando o meu caminho, fazendo acontecer. Meu pau é de diamante, pego as beats num stand. Ela pede até amanhã, tá gostoso então só vamo. Sabe que eu vou te pegar, tão brota pra nós te amar. Eu sei como te excitar, só vamo cê vai gostar. Eu tô causando arregaço. Meu time tá forte, cês tão fraco. Se bater de frente eu te amasso. Vacilão só fala, eu só faço. Ah, 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 ah. Avance eu, ataco porque eu sou fodão. Te quebro palhaço, você é mó cuzão. Conquistei espaço, fui na direção. Uma horizonte, só evolução. Mano, o ritmo da música é muito boa, velho. Na moral, bem envolvente, mano. Bem relaxante. É isso, vamo lá. O beat é diferente. É diferente. É diferente. Meu time tá muito bem. Nós sempre tamo indo além. Minha vida é uma aventura, então brota a cola também. Tá fácil de se viver, mas tive que aprender. Trilhando o meu caminho, fazendo acontecer. Meu pau é de diamante. Pego as beat num stand. Ela pede até amanhã. Tá gostoso, então só vamo. Sabe que eu vou te pegar. Então brota pra nós se amar. Eu sei como te excitar. Só vamo, cê vai gostar. Meu time tá muito bem. Nós sempre tamo indo além. Minha vida é uma aventura, então brota a cola também. Tá fácil de se viver, mas tive que aprender. Trilhando o meu caminho, fazendo acontecer. Meu pau é de diamante. Pego as beat num stand. Ela pede até amanhã. Tá gostoso, então só vamo. Sabe que eu vou te pegar. Então brota pra nós se amar. Eu sei como te excitar. Só vamo, cê vai gostar. Acabou, né? É isso. Rapaziada, eu entendi bastante a letra, mano. Caraca, parece que eu não sei o quê. Rapaziada, eu entendi bastante a letra. É o que ele quis falar com o pau de diamante, mano. É que o pau dele é raro. E é caro, né, mano? Porque diamante é caro pra caralho. E é isso, rapaziada. Rapaziada, é... Calma aí, deixa eu voltar aqui rapidão. Comentando mais sobre um pouco... Sobre Juju, mano. Ele falou ali da caminhada, fala do... Só fala, eu só faço, mano. Gostei bastante dessa frase. Muito pica. E é isso, rapaziada. A Sidney Scasso esteve trazendo uma vibe diferente, mano. Uma vibe... Essa vibe aqui ficou muito calma, mano. É uma vibe relaxante. De você escutar enquanto estuda. E escutar enquanto toma banho, tá ligado? E é isso, rapaziada. Eu não sei nem comentar sobre o Juju, mano. Porque eu não conheço nada sobre os personagens. E é isso. Comente sobre esse personagem aí, Star Platinum. Ele tem um bonecão atrás dele, né? Ou um homem, não sei. E é isso, rapaziada. Caso você curtiu esse react, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, falou, tchau.